Os eletrodomésticos aparecem em primeiro lugar na intenção de compra entre os consumidores pesquisados, seguidos dos eletroeletrônicos, em terceiro calçados e roupas, seguido de viagens em quarto lugar. A pesquisa indicou ainda que boa parte dos consumidores quer comprar neste período, antecipando o comércio do Natal. No Paraná, 37,5% das pessoas que foram entrevistadas disseram que esperam da campanha Black Friday um período de oportunidade de fazer negócio. Aqui na nossa região, ficou em 39,5%. Então, nós somos quase 40% do consumidor dizendo que espera por esse momento para fazer negócio. E o ticket médio, ele deu ali em torno de 972 reais aqui na nossa região, que é um bom ticket médio, em torno de mil reais, praticamente, para o consumidor estar disposto a gastar nesse período de campanha de Black Friday. A Black Friday foi entrando aos poucos no calendário de vendas aqui no Brasil. O que era uma cópia de um modelo americano restrito aos shoppings, hoje se tornou uma das principais datas de vendas no comércio brasileiro. Nós temos aí de eras mães, de eras pais, de eras namoradas, de eras crianças, a Black Friday e o Natal. Então, é um período importante. A pesquisa demonstrou hábitos de consumo importantes para que o lojista se prepare para esse momento. Então, eu vejo assim como uma grande oportunidade, tanto para o lado do consumidor entender essa pesquisa, quanto para o lado do lojista também saber como se preparar para poder vender mais. Para o gerente regional do SEBRAE, César Colini, os empresários devem estar preparados para este momento. Uma das dicas importantes é a equipe tem que estar preparada, a equipe de venda, a equipe de gestão da loja, toda a parte de layout da loja, o atrativo, porque a loja é um ambiente de acolhimento do consumidor. Então, a equipe de venda tem que estar preparada. Os canais de vendas, além da loja, como canais digitais, por exemplo, rede social, os produtos têm que estar atualizados. É importante você ter uma boa gestão de estoque, é importante você ter esse preparo para o período de venda, como é o caso da Black Friday.